Depois de uma longa negociação, os especialistas do clima da ONU se preparam para publicar nesta segunda-feira um guia com propostas firmes para conter o aquecimento global, com mudanças drásticas na nossa forma de viver. O relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, propõe mudanças drásticas para que sociedades e economias sejam transformadas para garantir o que consideram um futuro viável. Especialistas da ONU acreditam que chegou a hora de uma rápida transição dos combustíveis fósseis para energias alternativas. O problema é que as energias solar e eólica representaram apenas 10% da produção total mundial de eletricidade em 2021. Nos últimos meses, o IPCC divulgou as primeiras duas partes de uma trilogia de avaliações científicas gigantescas, com milhares de páginas que descrevem o efeito estufa. As propostas mais radicais defendem a redução drástica do transporte aéreo, obrigaram os usuários a abandonar os veículos com combustíveis tradicionais em favor dos elétricos, refundaram a cadeia alimentar, reduzir o consumo de carne, entre muitas outras medidas. O relatório alerta que a redução das emissões de dióxido de carbono não é mais suficiente. O mundo precisa acelerar a implementação de tecnologias de absorção desses gases da atmosfera. Quase todos os países adotaram um aumento máximo de 1,5 graus Celsius na temperatura média do planeta como meta ideal até meados do século, mas a Terra já atingiu mais de 1 grau Celsius de aumento, o que tem causado eventos climáticos extremos em diversas regiões.